E aí pessoal, hoje nós vamos gravar o primeiro Na Prática, onde eu convidei um amigo meu, ciclista, cara, e ele vai fazer um teste prático, ele vai deixar a Specialized dele de lado, vai pegar minha bike e vai fazer um pedal tenso com ela, um trechinho bem pesado ao mesmo. E é isso aí, vá assistindo até o final, não esqueça de dar seu like, dar aquele apoio aí, fortalecer o canal, e se gostarem deixa nos comentários aí que a gente vai fazer mais testes como esse, entendeu? Vou ver outras situações, e isso aí, vamos fazendo, vamos postando. Fiquem até o fim, já tem mais. E aí pessoal, Nené, estamos vindo lá para o Bambu, mudou a rota, vamos ver o que o homem fala aí, se ele aprova ou desaprova. Até mais. E aí 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 Tá concentrado ali no Whatsapp. Olha, Nené, você fez o teste na prática, o que você me fala? O que você sentiu de diferença, cara? Ah, Daniel, eu vou te falar uma coisa. O Vandone ele é 24, acho que é 24 ou 27, sei lá. Mas tem que ser um trem desse aqui, ó. O trem é embaçado. Chique demais, você não cansa tanto. E a praticidade de ter tudo numa mão só, Nené, trocando? Ah, você não cansa, né? Você sobe, se algo que você sentiu que tá pesando, você bate só de um lado, só. Não tem melhor, não. Eu acho que a melhor coisa que inventaram até hoje pra montar um bike foi isso aqui. Não tem coisa melhor, não. Bom, galera, tá aí um cara que pedala muito. Depois eu vou compartilhar o link do Strava desse, vocês seguem lá ele, cara. Que vocês vão ver o tempo desse cara, que é meio animal, ele meio bruto. E agora ele vai seguir o trecho, cara, que ele vai fazer um pedalzão bravo, agora nervoso. É, eu vou testar ela agora do meu jeito, agora. Ele vai embora, ele emprestou pra mim. Olha, não tem nenhum arranhado não, vai ter também não, viu? Sossegar, tá em boas bolas. Falou? Nené, chega o rei lá, cara, pode deixar comigo. Eu tô indo pra casa. Vou por aqui, ó, vou passar ali. Falou, abraço. Até mais.